Os tempos de pandemia são exigentes para todos, mas uma atenção especial deve ser dada às pessoas com deficiência. Esta foi a mensagem da nota Amizade com Pessoas com Deficiência, o início de um novo mundo, aprender com as suas experiências e de seus cuidadores durante a pandemia da Covid-19, lançada pela Pontifícia Academia para a Vida. Um zelo observado pelo Serviço Pastoral a Pessoas com Deficiência do Patriarcado de Lisboa. Em tempos de pandemia, a pessoa com deficiência é mais vulnerável, são sem dúvida, isso é sabido, sofrem mais ou estão mais afastadas ou menos incluídas. De qualquer maneira, o esforço do Serviço Pastoral da Pessoa com Deficiência do Patriarcado de Lisboa tem sempre atenção à pessoa com deficiência em todas as alturas. Portanto, esta também, com certeza, mas o nosso objetivo é sempre estar atento à inclusão na Igreja e em tudo que está envolvido na Igreja da pessoa com deficiência. Um dos pontos do documento, lançado em junho, aponta para a urgência de promover soluções para as necessidades específicas das pessoas com deficiência, para que se beneficiem das políticas e planos de saúde pública. Nesse contexto de reflexão, ações que têm como exemplo o projeto Vigararias Acessíveis do Patriarcado, com o apoio de diversos parceiros. Esta paróquia, na freguesia de Oeiras, assim como todas da Vigararia de Cascais, adaptou diversos espaços para atender as pessoas com mobilidade reduzida. Há uma atenção à pessoa com deficiência, à inclusão da pessoa com deficiência, para que possam viver a sua fé da melhor forma possível. Não só no acesso à Igreja, porque a acessibilidade não é só a entrada na Igreja, é todo um conjunto de coisas, não é? É um surdo-muto ter linguagem gestual numa missa, um cego ter um livro de catequese em braile, por exemplo. Nesta fase, o objetivo é seguramente a acessibilidade em termos físicos, não é? Uma Igreja aberta e acolhedora aos diferentes tipos de necessidade. Para quem não precisa de espaços acessíveis, não imagino o quanto isso faz diferença na vida daqueles com mobilidade reduzida. No documento, a Pontifícia Academia para a Vida exorta que a palavra de Deus provoca ainda a construção de um mundo sem preconceitos contra as pessoas com deficiência, onde ninguém luta sozinho para enfrentar os desafios da sobrevivência pessoal. Antes de sair de casa, também é fácil escolher uma igreja para participar da missa. Os locais de culto acessíveis e onde é possível tratar de assuntos de cartório, frequentar salas de atividades ou aceder às capelas mortuárias estão presentes na aplicação Missas em Lisboa e no site do Patriarcado. O Serviço Pastoral a Pessoas com Deficiência está a trabalhar com outras vigararias para poder alargar esses resultados a toda a diocese. Há gente com necessidade e há uma vontade de integrar e de incluir, que são aspectos diferentes, com certeza que humanamente e até teologicamente interessa e o objetivo é sempre incluir, integrar e que a pessoa esteja presente, que a pessoa se sinta que este lugar é para ela e que está connosco e que faz parte da comunidade. O propósito é sempre este, é incluir. E a inclusão não é só a própria que adere, isso é integrar. A inclusão é preparar-nos nós, enquanto comunidade, para recebermos. E esse é, sem dúvida, também o propósito do projeto.